Olá meu amigo, segue nossa antena aqui um produto de alta qualidade desenvolvido para ficar no tempo aqui tá, e permite você aumentar a cobertura do seu ht, motorola, IAESO aqui em UD, Icon, Balfing, etc né, a rádio dual-band, o PHF ou UHF, que consiste aqui, é uma antena dipolo né, dual-band, vai com um elemento radiante né ó, e vai com o elemento plano terra, e o sinal fica omidirecional, e mais concentrado na terra aqui do que com a plano terra, que joga o sinal lá para o espaço, para Marte e Vênus, brincadeira né, mas joga mais para cima do que para baixo aqui, e aqui o que vai ó, o que acompanha a nossa antena aqui ó, uma antena, uma haste plano terra, uma haste radiante, o conector bidirecional aqui para você entrar com o cabo aqui, conector UHF, uma base de alumínio aqui, vai ter aqui né, e duas abraçadeiras de aço zincado para você prender no mastro de 3 quartos, no caso esse mastro aqui, não acompanha o produto, porque os correios não entregam, vamos dar um zoom na nossa antena aqui ó, então vai a haste aqui né ó, para fixar bem né, essa haste ela é polivalente, você pode fixar ela direto na parede com uso de chumbadores, ou no mastro igual está aqui, e mesmo assim, se você for adepto das antenas plano terra, nós pensamos nisso também, nossa engenharia aqui ó, ela vem com quatro parafusos aqui distantes né, que você pode colocar quatro hastes dessa de aço inox, e fazer uma plano terra, com ângulo de 45 graus, ou ângulo de 90 graus, bom, o conector alto padrão, o hf com banho de ouro ó, que douradinha ouro industrial, e vai nessa haste aqui ó, design nosso aqui, bom, produto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil, somos uma empresa com mais de oito anos de mercado aqui, desenvolvendo tecnologia, e essa versão dessa antena aqui é a pegada dela, que você pode usar o cabo que você quiser, 4 metros, 5 metros, 8 metros, etc, entrar com cabos mais grossos né, RG213, e é isso aí, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço, e até a próxima aí, empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, valeu pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, e deixar seus comentários, em seguida, E aí 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 Se inscreva no canal.